Oi, meus amores! Começando mais um vídeo no canal. Esse vídeo vai ser muito especial, muito, muito, muito mesmo. Hoje é dia 29 de janeiro e descobri que eu estou grávida. A gente ainda parece esquisito falar isso, tipo, parece que eu tô brincando, não sei. Não, fichando. Acho que não caiu ainda, mas vamos lá. Fiz o teste hoje aqui em casa mesmo, não fiz o de sangue ainda. Eu até pesquisei pra ver se tinha algum laboratório aberto hoje, porque é domingo. Mas pelo que eu vi, não tem. E a farmácia também não faz hoje, porque eu vi que a farmácia aqui do centro da cidade faz de sangue também. Mas não faz hoje. É só amanhã. Então, vou... não vou aguentar. Vou ir de chegar e eu segurar pra fazer teste amanhã, não. Eu vou contar logo e eu já tenho tudo preparado. Já tava tudo preparado pra quando, né, acontecesse. Se você chegou aqui e ainda não me conhece, meu nome é Camila Antônio. Prazer. E esse é meu canal, o canal da K. Gente, então... A gente começou a tentar esse início. E aí, né, tinha a possibilidade de dar certo ou de não dar certo. Mas eu já quis deixar as coisas organizadas, porque eu sempre sonhei com esse momento de que seria especial, enfim. E eu já quis deixar organizado, porque eu fiquei com medo de, tipo, ah, de quando descobrir se não tem nada preparado e eu não aguentar e acabar soltando por ele. É... tipo, só fala assim, ah, eu tô grávida. Tipo, não, eu não queria que fosse isso, queria que fosse especial. Então, é isso que eu tô sonhando. É... eu mandei fazer algumas coisas, duas coisas, na verdade. Uma tá aqui, pendurada, que são camisetas. Eu vou mostrar pra vocês. Ela tá amassada e eu não vou conseguir passar, porque eu tô sem o Benjamin do Ferro. Então, eu deixei ela pendurada aqui no banheiro pra ver se desamassa. E a outra coisa que ficou muito linda, muito especial, que, inclusive, quando eu escutei, eu dei uma emocionada e saí fazendo vários testes. E deu negativo, porque tava muito cedo. É que eu mandei fazer uma música, gente. Uma música. Eu amo música, né? Tipo, eu amo música, parece que eu sou cantora, tenho uma banda. Não. Eu amo, assim, escutar música. Eu não sei, eu tenho... Ah, eu gosto de escutar música. E aí, eu mandei fazer uma música pro William, falando da nossa história, e no final da música, anunciando a gravidez. É claro que eu acho que ele já vai se tocar quando ele começar a escutar a música. É... então, eu acho que ele não vai ficar sabendo só o final, até porque eu acho que eu já vou tacar a blusa. Não sei ainda o que eu vou fazer. Mas, bora lá. Descobrir. Vamos organizar tudo por aqui, que daqui uma hora, mais ou menos... Não, do que nas duas horas ele deve chegar. E eu já tô começando a tremer. Ó, essa é a camiseta que eu mandei fazer. Tá escrito Mamãe e Lodding. Carregando. Preta. Desfocando. E a do William está aqui. Eu acho que eu já vou ficar com a camiseta, não sei. E olha, tá bem amassada. Tá bem amassada. Eu vou tentar desamassar. Não sei se vai rolar. Como eu disse, tô sem o negócio do ferro, sabe? E aqui está o teste. Ai, gente. Ainda nem parece real, sabia? Ó, tentei dar uma desamassada com a minha escova secadora. Até que ajudou um pouco. E aí eu pensei em deixar essa cadeira aqui, porque se eu deixar em cima do balcão, o William vai ver de cara a hora que ele chegar. Vai ter alguém aqui. Achei que tinha alguém buzinando aqui. O medo de alguém chegar bem agora. Aí eu pensei em fazer o quê? Deixar aqui na cadeira. Aí colocar esse teste aqui, ó. Grávida, gente. Ai, Jesus. E... Colocar aqui assim. E, tipo, dobrar. Aí a hora que ele vir, ele... Eu falo pra ele desdobrar e aí ele vai ver. Enfim. Ou eu mesmo coloco no balcão depois. Mas, por enquanto, vou deixar aqui assim. Ai, o coração tá quase que me cala a boca. Agora, sobre a música, eu vou colocar nessa caixinha aqui. Tô deixando ela carregar. E tô passando o arquivo da música pra aquele celular ali. Pra me conectar a esse aqui. E conseguir gravar pra vocês com o meu. Então, tá baixando ali. Tá fazendo download. Daqui a pouco eu volto. Pra falar como ficou. Coloquei lá. Conectei. Agora, vamos ver se deu certo. Deixa eu aumentar aqui. Acho que tá baixo. Meu Deus. Gente, eu fiquei morrendo de medo do William. Ver a minha conversa com o William que fez a música pra mim. Vou voltar no comecinho pra ver se foi. Ai, Jesus, que nervoso. Vou ver se tá tudo certo com a música nervosa, tá, gente? Com a música, atropelei tudo, tá? Tá se aproximando da hora. E ele chegar em casa do trabalho. E eu vou colocar aqui na caixinha. Eu já vou deixar rolando, tipo, outras músicas, sabe? Já tô certeza que vai dar tudo certo. Que a caixinha vai estar já ok. E aí, essa parte eu não consigo gravar pra vocês, né? Porque é da direita autoral. Nas músicas, tipo, da internet, enfim. Mas, assim que o William chegar, eu começo a gravar. Não sei qual será a reação dele. E eu acho que ele vai ficar um pouco em choque, assim, sabe? Sei lá. Não sei como vai ser. Vamos ver. O William chegou. Gente, que nervoso. O William chegou. Ai, meu coração vai ser pela boca. E aí, meu coração vai ser pela boca. Presta atenção na música. Que legal. A gente se for mais do que eu tô. Nos reaproximando. A gente se for mais do que eu tô. Tá escutando a música? Que legal. Que legal. Tá escutando. Que legal. Que legal. Que legal. Tá escutando. Que legal. Mentira 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 o que? Mentira o que? Que são tão purais Dejo Deus em todos os detalhes Da minha vida E isso que ficou ainda mais claro Que eu estou perto de você Eu amo o seu cuidado E seu cara Gostou da luta? Gostou da luta? Gostou da luta Sim Eu queria fazer a luta O que você está me gravando? Sim O que você está me gravando? Que você é o pai Dos nossos futuros filhos Parada dessa canção Quero te dizer E também contar Para nossa família Que breve estará chegando Fruto do nosso amor Vai vir pra abençoar A nossa vida Vai ficar a nossa vida Olha que eu e você A blusinha Olha logo Acolhei pra você A vida senhora Olha a minha bunda Você comprou roupa Você comprou um negócio Você põe no gol corrente ainda Mentira, sério Não acredito, sério Gostei Eu tava vendo o negócio da praia Eu falei, ah, você é da praia Você tá me olhando muito Coloca sua blusa Mentira Olha isso Eu gosto de caidura pra trás Eu vou lembrar você Não tô pronto Parece bem Não parece? Não parece? Não parece de poeira Não parece Eu acho que tá vendo A gente só tá tremendo Eu não tô usando Eu ia comprar a blusa ainda Essa é a coisa que eu tô falando Tô muito calor Ai, Jesus Não tô pronto pra esse Meu Deus Eu não queria? Não, esse jeito eu tô E aí, filha Te escreve aqui dentro Bem esprancado Não é normal Tá aqui dentro Com essa blusa Não tô acreditando não, sério Como não, pô? Você acha que eu ia brincar com isso? Não tem como Olha o que eu tô fazendo Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa? Mas é zoeira, eu sei Eu também tô com o sentimento Cabeça de criança Eu tô rindo Eu tô rindo Eu tô rindo Eu tô rindo Que eu tô rindo Eu tô sentindo Ai, Jesus Amor Vai lá no vídeo Eu não quero a picha, né? Eu não tô acreditando Nem eu Nem eu Isso que foi eu que fiz o teste, né? Isso que foi eu Ai, Jesus Tô aqui Finalizando a edição do vídeo E vi que não tem final Pra variar, né? Porque eu sempre faço isso Nossa, minha boca tá branca hoje Eu quero perguntar pro William Como que ele tá se sentindo agora? Vem cá, amor Pra fazer esse finalzinho de vídeo Como você tá se sentindo? Tô me sentindo suave, paisão Passou um mês já Agora você tá se sentindo suave, né? Tô paisão, tô paisão Então é isso, gente O vídeo foi esse Vou finalizar a edição aqui Pra liberar pra vocês Que estão ansiosos Pra ver a reação do William O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o like Se é novo, se inscreve aqui embaixo Pra acompanhar tudo Um beijo E até a próxima Tchau E adiante Te quero pra todos sempre Eu, você e nossa criança